Uau, olá, olá, estamos entrando online alguns segundos antes do meio-dia, pronto, agora já são meio-dia, tá certo? Meio-dia, meio-dia? Meio-dia em ponto, entramos na live, hoje a gente tem a alegria de ter conosco aqui meu amigo, Pastor Luciano Subirá, que deve estar encerrando uma live agora e já já deve estar entrando na nossa. Pastor Luciano tá fazendo um milhão de lives, já solicitou? Tá entrando. Oi, meu amigo! E aí? E aí? Rapaz, que honra, que alegria ter você na live, hoje fazer uma live com você é a mesma coisa de ter uma agenda com você. Rapaz, essa é a minha segunda hoje, hoje vão ser três lives. Meu Deus, então tá bom demais, eu tô fazendo... Não, tá sendo bom, cara, eu tô gostando, eu devia ter começado a fazer esse negócio antes. E pelo menos aquela sensação de não estar pregando todo dia, a gente tá dando as diminuidinhas, dando as pregadinhas na live, né? Não é? Pelo menos isso. E saber que nessa hora, tanta gente aí que foi obrigada a dar uma paradinha, pode ser encorajado, não só distraído, entretido, mas encorajado, né? É verdade, é legal. Acabado. Eu tava conversando com o pastor Bruno, que muita gente que resistiu entrar na internet, agora foi obrigado, né? Porque eu soube de igreja aqui, em Brasília, pastor Luciano, em Brasília, que a igreja não tinha nada na internet, nada, nada, nada. E várias igrejas que não tinham canal no YouTube descobriram que precisam de no mínimo mil inscritos pra poder transmitir alguma coisa, e pedindo ajuda pra entrar, pra poder fazer, então empurrou a igreja e muitas pessoas pra realidade do futuro inevitável, que é estar online, né? Verdade. E isso tem sido dois elementos que acho que ajudaram muito as igrejas, falei isso numa outra live já, as igrejas que estão organizadas em grupos pequenos, que se mantém em contato nessa hora, e essa capacidade de comunicação, né? Então, eu acho que é uma hora da gente perceber mesmo que tem que se reinventar, né? E usar essa ferramenta. Aliás, em todo movimento de Deus na história, avanços da igreja, sempre havia uma revolução de comunicação acontecendo, né? Na época da reforma que visava colocar a Bíblia na mão do povo, isso não teria sido tão eficaz se não fosse possível colocar. Aí você tem Gutenberg, a imprensa, né? A Bíblia agora sendo impressa, podendo alcançar mais gente. Então, desde que começou essa questão da internet, a gente tem apostado nisso. Bom, o nome do nosso Ministério de Ensino é orvalho.com, né? A gente percebeu que isso não seria só um site, mas uma ideia de comunicação pra esse novo tempo. Desde 2017, Ricardo, a maioria dos cursos de graduação universitária no mundo, né? Não estamos falando de Brasil, no mundo, já estão sendo feitos pelo sistema online, né? Então, você imagina, a pessoa pode fazer isso sendo regrada e disciplinada a hora que quer, aonde quer, numa periodicidade definida por ela. Então, pode ser uma ferramenta extraordinária, né? Eu lamento quando eu vejo os clientes usando o tempo deles na internet só pra rede social e entretenimento, né? O que a gente acredita que eles têm todo direito. O problema é a dosagem, né? De muitas vezes extrapolar naquilo que não edifica e não investir naquilo que edifica. É, exatamente. Incluindo o que você falou. Não só a questão espiritual, mas até o estudo, uma formação, né? Tem todas as ferramentas hoje pra pessoa desenvolver mil coisas. É, estudar inglês online hoje é uma facilidade enorme, um aperfeiçoamento. Gente, o mercado tá mudando, né? Se as pessoas não se readequarem, elas podem perder muito espaço, né? Então, eu acho que é uma hora de repensar. Não só repensar o futuro. Eu tenho falado bastante disso também. Repensar o passado. O passado, né? Tem todas as ferramentas. E que poderiam ser feitas diferentes. É isso aí, meu amigão. Agora, eu tava vendo duas coisas, Luciano. Não sei se você viu. Aliás, uma a gente comentou, né? Que foi o pós-coronavírus na China. Que foi um índice absurdo de divórcios, cartórios lotados. Com pessoas que tiveram crises dentro de casa e, acabando a quarentena, a primeira providência foi se separar. E, aqui no Brasil, uma segunda informação triste é que aumentou em 50% as denúncias de violência doméstica, de violência contra a mulher, de violência contra crianças, o que também já era um índice da China. Na China também, além do divórcio, muita violência contra a mulher, muita violência contra os filhos. E, aqui, já está em 50% o aumento disso. Então, a gente aqui em casa, e eu tô falando do Família de Sucesso. A Família de Sucesso aqui em casa, meu irmão, já quebrou o pau, viu? A gente já teve briga, já teve DR, já teve reunião de perdão, porque as gravações online aqui, né? Tipo, agora acontecem aqui coisas ali por trás que o pessoal faz errado, é pra entrar correndo e esqueceu isso. E essa coisa do trabalhar junto, do estar junto o tempo inteiro, gerou aqui algumas situações conflitantes. E eu percebo que isso não é só aqui, né? Tá acontecendo em todo lugar, ou na maioria das casas das famílias. Com exceção, talvez, não sei nem se tem exceção, mas se tiver, é isso que você falou. Talvez tem gente dentro de casa que não tá aproveitando o momento e tá todo mundo com o seu fone, vivendo sua vida no Netflix, nos vídeos, nas rolagens do Instagram, e não estão aproveitando pra cumprir um grande propósito que eu creio que essa quarentena tem, que é restaurar o altar da família, o altar do tempo da família com Deus, culto doméstico, devocional em família e por aí vai. E eu queria ouvir o que você tem pra dizer sobre isso, meu amigo. Bom, uma coisa preocupante é a gente pensar que a quarentena não tá criando problemas, ela tá revelando problemas. Exatamente. Então, muita gente, às vezes, não consegue enxergar, contar o estado da coisa, até ser obrigado a um nível de convívio, tô falando de quantidade de tempo, de intensidade, de frequência, que no dia a dia, na distância do trabalho, não tem. Então, eu acho que essa é uma hora, tem o lado divertir, tem o lado... Você tá rindo? É por causa dessa bagunça aí no celular. É porque caiu aqui, é. Não, o assunto é a queda aqui do negócio. Tem o lado que, ah, vamos curtir, vamos. A gente tem feito algumas coisas muito legais, mas o seguinte, realmente esse convívio na intensidade, na frequência que é fora do comum, é algo que a maioria tá desacostumado, né? Então, assim, às vezes a gente tem, não há sérias, mas na séria você não precisa ficar todo mundo só dentro do mesmo ambiente, ainda dá pra sair, dá pra interagir, fazer outras coisas. Então, some-se ao tédio, às preocupações e a gente tem uma bomba, uma capacidade de explodir. Então, a questão é o que cada um vai fazer a respeito, né? Eu quero crer que essa grande estatística aí de violência doméstica seja na sua grande maioria de gente que não professa a nossa fé, né? Porque, assim, não que não seja imperdoável, mas é inaceitável alguém que se diz cristão, que testemunha uma conversão verdadeira, que alega seguir Cristo e os seus ensinos e esteja praticando isso. Então, assim, se chegou nesse nível, obviamente, tem perdão da parte de Deus e da família, mas tem que ter arrependimento e conserto num nível profundo muito depressa. Mas a maioria, às vezes, não tá tendo problemas tão sérios, né? Como esse, mas vai se cansando do acúmulo dos pequenos problemas. Então, essa é uma hora da gente parar e pensar tudo. Em primeiro lugar, a natureza do compromisso do casamento. É uma aliança sem volta, sem retorno, né? É algo pelo qual a gente se luta e não se desiste. Mas também, eu acredito que muita gente fantasia, Ricardo, o que é o relacionamento, né? Eu lembro que você foi um dos primeiros a falar para os nossos jovens aqui na igreja, dizendo, ó, se quer ser feliz, não case. Eu lembro o choque que isso foi para alguns. Porque a ideia bíblica do casamento é você se esforçar pela felicidade do outro, e não para buscar a sua. E essa mentalidade parasita leva muita gente a uma frustração. Porque a pessoa quer um nível de relacionamento que tenha só direitos, mas onde ela não tenha deveres. Você nunca vai ver um casal brigando pelos deveres. pelos seus deveres, né? O dever do outro, que é o nosso direito, é sempre a cobrança. Mas dizendo assim, puxa, eu realmente tenho falhado com o meu dever, o outro não, eu tenho falhado mais. Ninguém briga por isso. Porque a natureza egoísta do ser humano não nos leva a enxergar isso. Então, eu acho que é uma hora de todo mundo entender relacionamentos. Relacionamentos, eles nos propõem alegrias, mas também desconfortos. Agora, não é porque tem desconforto que vai deixar de ter crescimento. A Bíblia diz, como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Outro dia alguém falou, não, cara, esse negócio do casamento é tenso. Eu falei, qualquer nível de relacionamento é tenso. Se o problema fosse o casamento, só marido e mulher brigavam. Não ia ter rolo, briga entre irmão, entre pai e filho, entre amigo. Eu sempre digo, quando morei sozinho, como solteiro, com outro grande amigo, o pastor Luiz, que hoje está no Canadá, cara, a gente, nós entreveu, porque o relacionamento traz isso. Agora, a parte boa, a gente pode crescer. A gente pode, de fato, se deixar ser aperfeiçoado no caráter cristão. Então, com a perspectiva correta e se enchendo de Deus, eu acho que as pessoas podem não só ter um bom tempo em família, no sentido de curtição, mas de muito ajuste, de muito conceito, seja DR, seja reconciliação, seja perdão. E essa tem sido a minha oração, que as pessoas entendam que as perdas financeiras da falta de trabalho não se comparam com o ganho espiritual e familiar que nós podemos ter se aproveitar devidamente, se isso diz. Agora, se eu aproveitar, além da perda material, nós vamos ter perda espiritual e familiar. É verdade. A gente aqui em casa teve uma situação um pouco assim, logo nos primeiros dias, uma situação tensa e tal, e eu saí, quando eu voltei, eu pedi para todo mundo sentar na mesa, eu falei, gente, olha, eu percebi que a gente vai enfrentar uma guerra aqui esses dias, que é a guerra da impaciência e da intolerância. porque, quando a gente está em um ambiente familiar, a gente está em um ambiente que você tem liberdade. Quando a gente sai de casa, a gente veste, querendo ou não, uma roupa social. Então, o meu nível de paciência e tolerância fora de casa é maior do que dentro de casa. Às vezes... Até porque com essas pessoas você não está todo dia, o tempo todo. Exatamente. A capacidade delas de dar o seu limite vai demorar nem mais tempo. Exatamente. Então, se alguém pisa no seu pé na rua, se alguém derrama água em você, se alguém promete que vai te buscar no horário e não te busca, quando a pessoa chega, você pode até estar chateado. Aí a pessoa, perdão, não, que isso, tranquilo. Está de boa. A tendência é essa, né? Mas aí a gente chega em casa, a gente tira essa roupa social, a máscara é retirada e a gente não tem a mesma paciência e tolerância. E isso já é no dia a dia. Então, a nossa convivência também, de muitos dentro de casa, era pequena. Muita gente, por causa do trabalho, da faculdade, da rotina maluca que essa vida hoje puxa pra gente, tinha mais horas de convivência com pessoas fora do que dentro de casa. Eu vi até um post, que eu ri muito, que o cara está sentado ao lado da esposa conversando e ele diz assim, rapaz, eu estou aqui conversando com a minha esposa, com tudo fechado, lanchonete, restaurante, e ela está até me parecendo uma pessoa boa. Ele estava, tipo, conhecendo a esposa, né? Conversando com a esposa. Então, quando a gente entra dentro de casa e vai ter essa convivência, aí eu li um texto aqui pra nosso pessoal. Falei, gente, Provérbios 15.1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se na hora que eu for falar alguma coisa e eu não tiver essa educação intencional, esse domínio próprio, essa atitude controlada, ou até intencional mesmo, de falar de forma branda, me controlando, quando eu falar áspero, eu vou suscitar no outro a ira, aí a ira volta e isso gera uma roda de confusão, de briga, que leva a isso, explodir, criar climas pesados, tensos, chateação e afastamento dentro de casa. Então, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. A gente criou aqui uma liberdade, um código, né? A gente deu uma liberdade. Eu falei, ó, vocês têm liberdade de chamar a minha atenção. Como? Se eu estiver começando a falar de forma áspera, intolerante, impaciente, vocês vão usar a expressão Ricardo 2020, que é tipo assim, agora é hora de melhorar nisso aqui, evoluir. Ricardo 2020! Eu tenho que dar uma parada para ver a forma como eu estou falando. Bom saber do código. Não, é porque são coisas que ajudam a gente a lembrar, porque a maior parte dessas atitudes nossas, elas são impulsivas. Impulsivas e consciência. E você não muda simplesmente o comportamento por causa de uma única conversa, puxa, é mesmo. Assim como nenhum pai conseguiu que o filho aprendesse a arrumar o quarto, porque falou uma vez sobre isso na vida. Então, o pessoal está comentando muito aí, Ricardo, que se tirar os comentários, trava menos a live. Eu tenho visto muita gente fazer isso. Não sei o quão verdadeiro é isso, porque eu sou novo, mas a maioria... Pronto, já tiramos. Já tiramos, que é para poder não travar tanto. Beleza. Eu tenho, de fato, percebido que essa paciência em relação ao outro pode ser no sentido de eu espero você mudar, mas não precisa deixar de haver uma ajuda. Eu acho que essa lembrança, um código como esse, evita que a coisa aconteça com a palavra dura. Porque quando vir de novo você está falando assim, de novo, porque daqui a pouco a situação azedou. Mas eu acho que as pessoas vão ter que gerenciar o tempo, Ricardo. Se não pode ficar sozinho o dia inteiro só com o funezinho, por outro lado, é importante que parte do dia cada um tenha o seu tempo. O seu devotional, a sua leitura bíblica, o seu tempo de oração, a sua diversão, a sua conversa com amigos. Então, eu acho que é achar o equilíbrio. Perder a individualidade nessa hora não é bom e tentar manter a sua individualidade também vai ser pior ainda. Então, eu acho que cada um tem que conseguir. Nem todo mundo está parado, tem muita gente em serviços essenciais, mas assim, uma grande maioria teve que, no mínimo, reduzir. Então, o pessoal está tendo que descobrir o que fazer com o tempo livre. E o que eu acho curioso, nós estamos aqui numa campanha de ler a Bíblia em 100 dias, nos 100 primeiros dias do ano. Se você mantém 12 capítulos todo dia, fecha. A maioria não estava conseguindo manter esse ritmo. Agora, interessante que, mesmo depois de duas semanas de paralisação, com a maioria dos que eu falei, a triuma ainda não conseguiu colocar em dia. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tem tempo, a gente fica meio perdido em como gerenciar isso. então, eu estou tentando, por exemplo, determinar qual a hora do dia eu posso ter entretenimento, se é que vai ter todo dia. Ontem, eu tomei uma decisão séria de me dedicar um pouco mais à escrita, que ali eu estamos trabalhando um livro sobre criação de filhos, que acho que vai ser uma coisa, assim, fantástica. Então, ontem, eu fiquei até de madrugada e eu comecei a pensar a diferença que vai fazer se todo dia eu tiver o horário de um seriado ou de um filme dedicado a essas coisas. Então, assim, a gente tem que planejar e achar o melhor. E o conselho para a turma que está dentro de casa, esse negócio de comer o dia inteiro e comer mais do que precisa não vai terminar bem. Então, cuide com isso, se exercite. Tem gente, na correria eu não cuido da dieta. Aqui nós estamos cuidando para valer esses dias. É, o que você falou, Luciano, leva a gente a concluir, a verdade, a gente não tem problema de tempo, a gente tem problema de gerenciamento de tempo. Porque eu mesmo, eu mesmo pensei, não, agora que a gente vai ficar agora dentro de casa no mínimo aí uns 10 dias, meu Deus, eu vou colocar tudo em dia. Realmente, eu consegui fazer muita coisa, mas muita coisa que eu queria fazer não fiz. E a gente está trabalhando muito aqui porque a gente está reinventando uma igreja online, então, fora uma live com você, fora os atendimentos do Família de Sucesso, cancelamentos de agenda, conversas com amigos da Europa, do Japão, e tanta coisa que surgiu de uma vez, respondendo gente, tem a igreja local. Então, a gente está fazendo coisas com a igreja, reuniões diretas, estamos muito, 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 trabalhando muito, fazendo muita reunião online, comprando equipamento, comprando app, etc. Mas, mesmo assim, você vê que toda a questão está no gerenciamento, no você saber o que fazer, o que tem que fazer, como você falou, tem um monte de tempo, dá para orar mais, ler mais, estudar mais, se preparar mais, e tem um monte de gente que está, nem o seriado está colocando em dia, porque não para de rolar o Instagram e o Facebook e fica vendo, 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 vendo mil coisas e quando vai ver, não fez nada, não produziu nada. Todo mundo está postando mais, então agora tem muito mais coisa para ver, porque todo mundo está com tempo. O meu negocinho de live online, assim, é um monte, toda hora. Nunca antes na história desse planeta teve tanta live, está quebrando a internet aí. É, meu amigo. E aí, outra coisa que a gente, que você falou, é verdade, rapaz, eu acho que eu já engordei os dois quilos, é incrível, porque você pode, você pode até não comer mais, o que já é um milagre, já é um desafio. Mas fora, você não gasta a energia, as calorias que gastava andando, se movimentando, porque do sofá para a cama, da cama para a cadeira, quer dizer, não só eu não estou, eu não estou gastando a energia que eu gastava, como eu quero assumir, eu estou comendo mais. Então, na hora que eu abro a geladeira, eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Eu estou na geladeira, meu Deus. Vamos ter que cuidar. Essa foi a primeira coisa. Nós já entramos na quarentena aqui com a dieta resolvida. Meu Deus, você está de parabéns, irmão, porque aqui foi o contrário, a gente quebrou e saiu da dieta. Eu estava falando para os pais, papai e mamãe que estão assistindo aí, excesso de açúcar agora, na veia dos meninos, faz eles ficarem elétricos, elétricos e não terem aonde gastar essa energia, viu? Não, não tem problema. Verdade. Esse é um problemão. Verdade. Agora, Ricardo, ainda dentro do assunto de família, que é aí a praia de vocês, você, a Maíla, tem sido voz, Deus tem levantado para abençoar muito as famílias do Brasil. E uma das coisas que eu gosto é que o ensino de vocês é muito prático. Não tem essa coisa imaginária de uma família que não tem problema, mas sim de uma família que resolve os problemas. Porque tem gente que tem esse conceito equivocado de que um ambiente de amor não tem problema. Aí, o dia que tem problema, ele foge porque ele acha que aquilo não é amor. Quando, para nós, a definição de amor é justamente a capacidade de resolver os problemas. Então, ao mesmo tempo que eu estou conversando com a sua audiência, você também está falando com a minha. Então, apesar, talvez, da sua ter ouvido mais você falar sobre isso, eu queria que você também falasse um pouquinho dessa questão dos conflitos. São inevitáveis, mas a gente pode crescer com eles. Então, você deu uma dica muito prática aí sobre lembrar o Ricardo 2020. O que mais você acha que poderia ser feito num momento como esse? que tipo de ação prática mais além disso? Meu amigão, eu acho que o maior segredo que a gente aprendeu sobre como resolver conflito, comunicação... Bom, a primeira coisa que você falou aí que é uma realidade é o seguinte, gente, é impossível não ter conflito. É impossível. As brigas vão acontecer. Talvez muita gente tenha frustrações enormes em relação ao casamento e à família, exatamente porque estão tentando viver algo que não existe. Num mundo... Desculpa, desculpa te interromper. Não, com vontade. Eu e a Kelly gostamos muito chamada Aprendendo a Brigar. Aprendendo a Brigar. Ela está disponível lá, tem? Ela está disponível no nosso canal do YouTube, Família de Sucesso. Tem lá Aprendendo a Brigar. Tem Segredos para uma Boa Conversa em Família. E a gente tem um livro Doze Chaves Extraordinárias para se Comunicar em Família. Porque, no meu entendimento, o problema número um das famílias é a falta de comunicação ou a má comunicação. Porque todo problema que uma família, um casal enfrenta, eles têm que conversar para resolver. Se eu estou com um problema financeiro, se eu estou com um problema com meu filho, eu tenho que conversar. E se o problema dessa família, desse casal, já é não conversar ou quando conversa a comunicação é truncada e problemática, todos os demais problemas travam, não tem como resolver. Então, depois de Jesus, a coisa mais importante numa família é aprender a conversar porque tudo pode se resolver numa conversa. E aí, quando as pessoas se casam, como eu estava dizendo, talvez elas fazem uma expectativa irreal e, portanto, frustra de que não vão ter problema, de que vai ter só tudo certinho. E isso não é real. As brigas vão acontecer, os problemas vão acontecer, o mundo é imperfeito, as pessoas são imperfeitas e diferentes. Então, o grande desafio não é evitar o conflito, o grande desafio é aprender a resolver o conflito. E aí, a gente tem dicas que eu penso que são muito importantes. Uma delas é, eu penso que isso aqui já é fundamental e importante. Gente, ficar com raiva não é pecado. A Bíblia diz iraivos. Eu ia tocar nesse assunto, iraivos e não pequeis. E não pequeis. Põe o sol sobre a sua ira. E nem deixe o galo de água. O que você faz com ela, com a ira? Exatamente. O pecado não é ficar com raiva. Se eu falo para a minha filha lavar a louça, ela não lava. Se eu falo para o meu filho fazer uma tarefa doméstica, especialmente nessa situação, e ele esquece, não faz. E se a gente tem uma situação de conflito, eu não posso ficar com raiva? Nós somos seres emocionais. A Bíblia diz iraivos. Você pode ficar com raiva. graças a Deus, senão não tinha salvação para mim. Mas você... Como é que é? Não, eu só ri mesmo do que você falou de não ter salvação. Não tinha salvação para mim. Então você pode ficar com raiva. O problema é não pecar. E a gente peca quando? Quando a gente coloca dois extremos na raiva. Um deles é guardar a raiva toda, que é a implosão que faz mal, que prejudica sua alma, seu corpo, e que quem implode um dia explote. E o segundo erro é explodir e soltar a raiva toda. Eu nem posso soltar tudo, nem posso guardar tudo. É um equilíbrio. Então ficar com raiva não é pecado. A outra coisa que é um grande segredo para essa situação é não fugir do problema. Fazer de conta que não tem problema, fazer de conta que não tem briga, fugir, a pessoa vai conversar não, 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 agora não, não quero. E esse tipo de situação não resolve o problema. Na verdade, agrava o problema. Porque o problema ele fica aparentemente resolvido por alguns dias, semanas, mas ele volta. E se ele não foi tratado, cada vez ele volta maior, ele volta pior. Um dos grandes segredos do meu casamento, Luciano, da minha família, não é que a gente não teve problema, talvez a gente teve mais problema que a maioria. o grande segredo é que a gente não deixou de resolver enfrentar o problema. Quantas vezes no meu casamento uma ilha olhou para mim e disse assim, você não me entende. E eu pensava, meu Deus, a gente vai começar a conversar e ela vai querer falar, 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 falar e vai querer falar de mil coisas, aí você quer, não, não vou conversar não, deixa isso para lá. Mas esse deixar para lá é que é perigoso. Por isso que a Bíblia no mesmo capítulo diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, eu não preciso tratar o problema na hora. A gente teve uma situação aqui, o Ricardinho e a Maísa, deram uma, aqui saiu uma faísca aqui, a Maísa falou, ó, eu não quero falar agora. E eu falei, Ricardinho, ela não quer falar agora, respeita. Por quê? Porque de repente, naquele momento, se ela continuasse falando, ela podia explodir. Saiu, tomou água, dê um tempo, daqui a pouco volta. Por quê? Porque eu não preciso resolver na hora. Mas a Bíblia diz, não durma sem resolver o problema. Porque, na época, o pôr o sol, se pôr o sol, era começar um novo dia, né? Começava um novo dia às 18 horas, não pôr o sol. Então, a gente não pode dormir sem resolver o problema. Não tenho que resolver na hora, mas não posso esperar dois, três, quatro dias, como muita gente faz, emburra, e depois passa dias gelando, secando a pessoa e fingindo que ela não existe. E aí, isso vai só aumentando e agravando o problema. É, a gente está citando... Posso falar uma coisa? Claro, claro. A gente está citando Efésios 4, 26 e 27. Já no 29, diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, só que for boa perificação, que eu acho que tem a ver com não pecar com ir a forma de falar. O 30 diz, não entristeça o Espírito Santo, de Deus. O 31 diz, não haja no meio de vocês amargura, indignação, gritaria, blasfêmia. Então, basicamente, é gerenciar os sentimentos, sem implosão ou explosão, resolver da forma apropriada. E eu acho que isso humaniza um pouco mais do que todo mundo vive e nos dá não só o segredo do que deve ser evitado, mas de como consertar. Eu acho que a gente enxergar o quadro todo é bem interessante. Exatamente, é o que você falou, é uma coisa real. Você vai ficar chateado, você vai ter problema, você vai ter sentimentos ruins, mas a questão é o que eu vou fazer. E aí eu tenho que pensar, se eu guardar tudo é ruim, se eu soltar tudo é ruim para mim, para a pessoa, eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que soltar um pouco da minha raiva, mas eu tenho que guardar um pouco da minha raiva. E eu não posso dormir com raiva sem resolver o problema. E do pouco o que vai soltar tem que soltar direito. Falar de vez zero. Com respeito. Exatamente. Que é o iraivos, mas não pequeis. Então a gente tem que tratar o problema, não pode fugir do conflito. A gente tem que falar da forma correta. E aí entra o outro texto de provérbios que diz que a nossa palavra tem o poder de gerar vida ou morte. Então toda palavra de você é isso, você é aquilo, você não tem jeito, você é bruto, tá vendo? Você é preguiçosa, ah, mas que moleque burro. Qualquer palavra que você libera nessa hora, ela está ou gerando vida ou gerando morte. Por isso eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. E quando a gente traz essa mensagem do Aprenda a Brigar, a gente fala que isso é pra todo mundo, homem e mulher, mas os homens tem que ter um cuidado especial com o que falam pra mulher. Por quê? Porque a mulher guarda tudo numa única caixa, aquela história das gavetas lá. Então o homem tem várias gavetas, ele distribui as informações, mas a mulher tem uma única gaveta. Então o que ela ouve, ela tem a tendência de não esquecer, de guardar, e o que ele fala pra uma mulher pode gerar profundas feridas e uma dificuldade de esquecimento ou de perdão, ainda que tenha que existir, mas é mais difícil pra mulher. Então todo mundo tem que ter muito cuidado com o que vai falar, mas especialmente homens, cuidado com o que você vai falar pra sua filha, sua mãe, sua esposa, uma mulher nem de casa, porque isso entra lá dentro de uma forma muito difícil. Mas pra mim, Luciano, o maior segredo de todos na hora de você resolver uma briga em conflito é jamais falar da pessoa, mas falar de você. Então você não fala... Exatamente. O grande desafio é eu falar de mim e não da pessoa. Então eu não falo pra pessoa que ela é alguma coisa. Eu falo que eu me senti quando ela falou aquilo. Então eu no início do meu casamento pensa numa pessoa que tem uma tendência de ser extremamente autêntica, verdadeira, sincera, direta demais. Até me orgulhava disso, sem saber que ser verdadeiro é bom e o problema não é o que se fala, mas como se fala. Então se a Mayrla em algum momento falasse qualquer coisa comigo, independente de quem estivesse na mesa, perto, acima, igual, abaixo, parente, eu respondia na mesma moeda. E ela ficava triste, ela falava poxa, por que você fala assim comigo na frente dos outros. Trata isso em particular. E ela se preocupava com o que os outros iam pensar. E eu achava, mas eu não estou preocupado com o que os outros vão pensar, não. Ou a gente tem um casamento bom, ou não tem, o respeito. E aí, até que eu li a Bíblia dizendo que o amor não se conduz de forma inconveniente no livro de Coríntios capítulo 3. E aí eu falei, amor, não vou mais agir assim, Deus vai me ajudar. E a partir de então eu evoluí no segundo nível, que é o nível da maioria das pessoas, graças a Deus, que é não explodir, não tratar as coisas na frente dos outros, não agir de forma inconveniente. Mas aí eu ficava com ela ali na mesa, por exemplo, de um jantar, me segurando para não explodir, não tratar na frente dos outros. em compensação, quando a gente entrava no carro, que dava aquela no estacionamento. Então, tchau, gente. Deus abençoe. Amo vocês. Beijo. Glória. Que a gente batia a portinha do carro. Você é louca! E a gente brigava, e eu brigava, e aí ela chegava e dizia, poxa, por que você fala assim? Ou brigava, ou chorava. E aí eu dizia, ué, mas você pediu para eu não fazer na frente dos outros. Eu não estou fazendo. a gente vai fazer pessoalmente também. Você não quer que faça, você não quer resolver o problema, mas eu descobri que a questão é que o segredo é não falar da pessoa, mas falar de você. Então, é bem diferente quando você entra no terceiro nível, que é você ficar com raiva. Eu tenho direito de ficar com raiva, eu não preciso fingir que eu não tenho problema, que eu não tenho sentimentos, e entrar no carro sorrindo, eu estou chateado. Agora, Luciano, quando a gente convive com alguém, quando a gente conhece alguém, a pessoa não precisa falar nada, irmão. A gente sabe, que ela está com raiva. Eu tenho certeza que você é da época que sua mãe olhasse para você e você lia frases inteiras, não lia do olhar dela? Inteira. Meu pai nem se fala. Minha mãe olhava, eu estava às vezes na casa dos outros e a pessoa falava assim para mim, Ricardo, dorme aqui em casa hoje. Aí minha mãe olhava para mim e dizia assim, pode dormir, meu filho. Mas ela falava com a boca uma coisa e com o olho outra, né? E aí eu olhava para o olhar dela e eu dizia, não, tia, eu não quero dormir aqui, não. E ela dizia, não, mas sua mãe deixou. E minha mãe dizia, fica. E aí minha mãe não era cristã na época, né? E eu dizia, não, tia, eu quero ir para a minha casa. E o interessante é que eu entrava no carro e ao invés de receber um elogio, ela dizia assim, ainda bem que você não ficou, porque se você ficasse, você ia apanhar. Eu tomava outra bronca. então, quando você conhece a pessoa, você sabe que ela está chateada, o rosto dela, a atitude dela. E aí eu entrava, eu entro no carro e hoje eu me esforço para fazer isso, né? E tentar não dizer, porque você é isso, você é aquilo. O máximo que eu faço em falar, e aí é que é o segredo, nunca da pessoa, mas do que aconteceu e de como você se sentiu. Então, uma mãe me procurou desesperada uma vez, que o filho, o marido se separou, largou a família. Ela tinha um filho de mais ou menos 16, 17 anos, a filha tinha, sei lá, uns 10, 11. E o menino começou com más amizades, começou a chegar tarde, começou aquele bebê, e ela desesperada e gritava com o menino, e xingava o menino, xingava o amigo do menino. E aí aquela coisa toda, ela me procurou, falei, querida, tem alguma coisa, chama ele para conversar, tenha paciência, com uma atitude às vezes irreverente que ele vai ter com uma adolescente, e não fala nada dele, mas fala de você. E aí ela fez comigo como se eu fosse um menino, eu falei, mais ou menos isso, ela chorou, falei, dá liberdade para você chorar. E ela sentou com o rapaz e falou, olha, seu pai largou a gente, eu estou tendo que ser pai e mãe, estou trabalhando muito, eu queria seu apoio, e eu sinto, aí é que é a palavrinha mágica, eu sinto que depois que seu pai saiu, você mudou, eu sinto que a sua irmã, não está tendo em nós uma referência de equilíbrio, e ela começou, eu sinto que você não me ama. Aí o menino falou, que é isso mãe, claro que eu te amo, não, mas o meu sentimento é que você não me ama, porque você não me ouve, você dá mais valor para os amigos. Ela começou a falar do que ela sentia, do que estava passando pela cabeça dela, o sentimento de abandono, o sentimento que estava acontecendo, ela começou a chorar, e o menino falou, para com isso mãe, é claro que eu te amo, é claro que eu sou minha irmã, não é nada disso, se o menino se assustou, e aquela conversa produziu o resultado que ela queria, porque ela parou de apontar, acusar, culpar. O que só afastava ele, em vez de trazê-lo para perto. Exatamente, o problema é que, quando a gente acusa alguém, ainda que estejamos com a razão, ainda que você esteja 100% certo, não é se está errado ou se está certo, a questão é o que é gerado. E um entendimento que a gente não tem, é que ser humano é racional, mas ele não é principalmente racional, o ser humano é emocional. Nenhuma propaganda, nenhum marketing é feito para a razão, é feito para a emoção, porque nós somos principalmente emocionais. Quando você, mesmo certo, acusa, aponta, ocupa, automaticamente a pessoa se sente inferior, você fica numa posição de superioridade, levanta muros emocionais de divisão e separação, e você não alcança o objetivo. Então é instintivo e automático do ser humano, quando vai brigar, tentar provar que está certo e que o outro está errado. Mas na hora que você faz isso, primeiro, é tão difícil provar que alguém está errado, mas é difícil, mesmo que esteja. E raramente, quando se consegue fazer isso, o outro se sente mal, inferiorizado, com vontade de distanciamento, de ficar longe. Por isso, tantos pais amam tantos seus filhos e estão afastados. Por quê? Porque estão certos, mas criaram separação no relacionamento conjugal, familiar ou com os filhos. Então o grande segredo é nunca fale da pessoa, fale de você. nunca fale da pessoa, fale do problema. Eu falo o que eu senti, amor, você está falando comigo, eu estou me sentindo desrespeitado. Você está numa mesa almoçando, seu filho começou a falar errado e ele está errado, ok. Você vira para ele e fala, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, só uma coisa, o jeito que você está falando está me fazendo sentir raiva, está me fazendo sentir chateação, desrespeito. É isso que você quer? E automaticamente, num ambiente de amor e de amizade, não, não é isso. Então vamos mudar o jeito de falar? Ô pastor, mas e se meu filho falar, meu objetivo é esse mesmo? Aí o pastor Luciano prega, não tem pregação para isso não, irmão, porque daí em diante, sangue de Jesus tem poder. É muito, muito, muito bom. São conselhos práticos e nessa hora a gente está precisando dar ao povo ânimo, esperança, fortalecer a fé, mas também ajudar eles a lidar com os perrengues. Com o dia a dia, né Luciano? O dia a dia. O dia a dia. Com os perrengues que estão surgindo no confinamento, né? E um deles é essa questão aí familiar. Maravilha. Muito obrigado. É, e a gente quer se colocar à disposição de vocês. Você está passando alguma situação difícil dentro da sua casa, familiar, com seus filhos. A gente estava dando dicas esses dias aqui para quem tem filho pequeno em relação a culto doméstico, a devocional em família. A gente está, a gente pode, a gente está hoje, hoje à noite, a gente tem às 19 horas uma live no meu Instagram do Família do Cesso para casais, exatamente para ministrar e ajudar os casais. Então, manda no direct, pastor, eu estou precisando de oração, estou precisando de ajuda, eu estou querendo sair de casa, eu estou pensando em separação e divórcio, seja o que for, a gente está aqui exatamente para isso. O que você falou, amigão? É no arroba Família de Sucesso. É, vai ser no meu Instagram, esse agora, e no arroba Família de Sucesso. Acho que a gente vai ter outras plataformas também, acho que no Facebook, no YouTube, para poder alcançar o máximo de casais e abençoar. Então, a gente está à sua disposição. E eu creio, não tem como, gente, eu não sei vocês, mas não tem como a gente passar por uma situação do coronavírus e não pensar duas coisas, ainda que elas não estejam no nível que cada um pensa, que cada um vai ter um pensamento teológico, pessoal, da sua cosmovisão, enfim, mas coronavírus, não tem como a gente viver isso e não pensar em apocalipse, fim dos tempos, o pessoal brincando, The Walking Dead, por aí vai. A gente pensa que pode ser um sinal, pode ser um aviso, pode ter alguma coisa a ver. E não tem como também a gente passar por isso e não pensar em arrependimento, porque eu penso que é um tempo de muita gente se arrepender de muita coisa. A igreja estava aberta e algumas pessoas não valorizavam, as pessoas não valorizaram a sua família, a sua casa, o seu casamento, relacionamento com os filhos. Então, pensa numa época também que é muito importante... Confiar numa estabilidade material que agora a gente, da noite para o dia, pode ruir tudo, em vez de confiar em Deus. Nós temos muito motivo para arrepender. Exatamente. Então, é um tempo de arrependimento, eu penso, cristão, eclesiástico, Senhor, perdoa não ter valorizado a minha igreja que estava aberta, Senhor, perdoa ter colocado meus recursos todos em coisas que agora não posso nem usar, jet ski, lancha, tanta coisa, podia ter investido mais no reino. Senhor, me perdoa porque eu não dei tempo para a minha família e agora descobri que eu estou dentro de casa com estranhos, porque tem muita gente descobrindo agora que está dentro de casa com estranhos. Meu Deus, eu não tenho assunto com a minha mulher, eu não tenho amizade e assunto ou jogo ou brincadeira com os meus filhos, então isso tudo não é para a gente se desesperar e ficar mal, isso tudo é para a gente acordar, a gente foi empurrado da rede, da zona de conforto para dizer o que tem valor, o que tem valor, o que é importante de verdade, o que adianta agora tanta coisa. Então agora, Senhor, me perdoa, é um arrependimento aqui e é um arrependimento vertical e horizontal porque eu preciso falar minha esposa, meus filhos, isso vai mudar o nosso estilo de vida em família, isso vai fazer com que a gente tenha um altar da família dentro de casa, orar junto, ler a Bíblia junto, falar de coisas de Deus juntos, assistir coisas... Luciano, a gente está aqui numa maratona com os jovens e parte da igreja, é todo dia, Maísa? Todo domingo e quinta. Toda quinta e domingo assistindo todos os conteúdos que você tem na internet, os jovens estão apaixonados, ontem estava ouvindo seu conteúdo sobre... ontem só de jovens tinha mais de quarenta sobre idolatria, aí você vai entrar agora no próximo e a trindade, e eu estou louvando a Deus e estou aconselhando, gente, ouçam o pastor Luciano Sobirá, ouçam o Hernani Santos, Hernandes de Elopes, o Lucinho Barreto, gente que tem palavra de Deus, que edifica, que abençoa, meu amigo, está sendo uma bênção para a nossa igreja, para o nosso povo, então é tempo de buscar as coisas do alto, é tempo de buscar Deus, é tempo de arrependimento, em relação a ele, em relação a nossa igreja e liderança, em relação a nossa família, desigrejados, agora é a hora de você largar de bobeira, perdoar, se erraram com você, se você errou, a igreja está de portas abertas para você, os pastores, volta para a casa de Deus, volta para a casa do pai, teve uma pessoa que falou, mas eu estou com medo de voltar pela motivação errada, voltar porque eu estou com medo do inferno, voltar porque eu estou com medo do fim dos tempos, volta, 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 o filho pródigo voltou porque estava com fome, não interessa o motivo, volta, depois Deus alinha as motivações, você vai receber anel, sandália nova, roupa nova, festa, a gente quer ver a igreja agora unida, buscando Jesus, buscando as coisas do alto, valorizando a família, o avivamento, começa assim, na família, nos grupos pequenos, alertou a gente para o que você falou também, igrejas que estão preparadas para se o que a gente estivesse vivendo agora não fosse uma questão de pandemia, mas fosse uma questão de perseguição, e na perseguição a gente talvez não poderia estar online, onde a gente estaria salvo agora se não pudesse cultuar nos tempos? Nas casas, nos pequenos grupos, que foi onde a igreja primitiva desenvolveu e cresceu, então gente, isso é tudo, meu amigo, fala alguma coisa sobre isso por favor, que você é o cara. Bom, eu antes de mais nada quero dizer que minha bateria está no finzinho, ela não está aguentando tantas lives, e se em algum momento isso cair, você interrompe a live, eu posso ir até onde der aí, mas eu concordo, como eu falei, é hora de repensar tudo, repensar o que vem adiante, repensar o que fizemos, e se reinventar, não apenas em termos de desenvolvimento pessoal, profissional, os negócios, ministério, vida com Deus, relacionamento, tudo, e eu quero te agradecer, são bons conselhos, e são coisas que a gente precisa não é só saber, porque tem gente que está ouvindo a gente falar disso, ah, eu sei, mas a gente tem que manter isso vivo na consciência, a ponto de se transformar numa prática contínua e não só esporádica ou ocasional. É isso aí, gente, mas meu amigo, é isso, eu queria ouvir as suas considerações finais para você ficar liberado também com a da sua bateria que está acabando, mas o que a gente quer é abençoar as famílias, os casais, o pessoal que eu acho muito difícil não te conheça, é orvalho.com, Luciano Subirá, eu aconselho assim de todo o meu coração, aproveita esse tempo, senta com a sua família e põe mensagens do pastor Luciano, tem o Sub-12, tem pregações completas, tem cultos, as mensagens que você prega na Alcance estão só no canal da Alcance ou estão no Orvalho também? Não, elas também vão sempre por Orvalho, nem tudo que é pregado na Alcance vai por Orvalho, então é uma opção a mais, mas as minhas mensagens normalmente elas vão sim. Então você está hoje principalmente em Orvalho.com, que é o site e também o YouTube, né? Isso. O YouTube nós temos dois canais, o canal das pregações, ele está no Orvalho.com por extenso, que é o canal que eu comecei, demorou para começar o meu canal pessoal, nele a gente começou a colocar o Sub-12, os programas especiais, é possível que a gente passe a migrar as pregações para lá também, né? Mas, de qualquer forma, normalmente quando a pessoa pesquisa vai achar. Tem material nosso em canal de outros, mas a grande variedade ela está no Orvalho.com e no Luciano Subirá. E você disponibilizou hoje, que eu vi no Twitter, até retuitei lá, dois cursos online gratuitos, né? Que eram, tinham um valor lá. É. Na verdade, eles já estavam gratuitos antes da crise e vão continuar depois. Eu aproveitei para divulgar, né? Porque o pessoal está correndo atrás de conteúdo, está com um pouquinho mais de tempo e achei que, para mostrar que o nosso coração não está atrás de vender curso, que seria prudente começar divulgando se são gratuitos. Mas tem muita coisa boa lá. Pronto. Então, gente, aproveita, ouve, você vai ser muito abençoado, muito edificado. e a gente está no familiadesucesso.com. No YouTube é familiadesucesso.com, no Facebook, no Instagram, no toda plataforma, familiadesucesso.com. Também tem, nosso site tem vários conteúdos gratuitos. No YouTube está um monte de coisa lá, de 5, 10, 20, uma hora, administrações, pregações, para edificar a sua família, para abençoar seu casamento. Tudo também de graça para servir e abençoar você lá. Então, familiadesucesso.com é nóis. Maravilha, meu amigo. Bom falar contigo. Se faz uma oração, abençoa a gente, pastor Luciano e as famílias, se pavou para a gente encerrar então com uma oração? Vamos. Deus, nós clamamos graça e favor de uma forma especial sobre aqueles que estão conectados conosco, mas é óbvio que na nossa oração não limitamos isso a eles. Sejam dias onde o Senhor nos dê graça. Precisamos de ajuda em tantas áreas. Mas, dentro do assunto da nossa conversa, nós queremos orar de uma forma especial pelas famílias. que sejam dias de ajuste, de acertar os ponteiros, que sejam dias, ó Deus, de restauração, que sejam dias de reconciliação, que sejam dias de se detectar problemas e aplicar-se em resolvê-los da forma correta. E para isso, nós te pedimos sensibilidade, liderança do teu Espírito Santo. Nós oramos que haja graça e que durante esses dias onde, ó Deus, a gente está tão limitado em relação a algumas coisas que possamos ampliar a atuação em outras áreas e na nossa vida espiritual e familiar, nós clamamos que isso aconteça de uma forma única, singular. Abençoamos nossos irmãos nessa hora em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu amigo, amo sua vida, abração para a Kelly, para os meninos, isso é demais. Deus abençoe muito, valeu, valeu. É recíproco, amigo. Grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Um abração, até a próxima live. Amanhã, o pastor Hernani Santos vai estar aqui com a gente, vai ser demais, meio-dia. Grande abraço, Deus abençoe. Amém, abraço.